O Grão O Grão me avisaram, só eu que não quis ouvir Que não ias gostar de mim, como eu gosto de ti Nunca te veste amor por mim, só eu é que não vi Ouvi meus sentimentos, eu é que sofro no fim O Grão, you got me, you got me, eu não devia dar-te atenção como eu dei E por ter prioridade eu claramente falhei Todas as mensagens de amor que escrevi pra ti apaguei Só de pensar que por um tri já mamã te apresentei Nosso amor devia ser like me e bet, independente da distância A fazer meus planos em função dos teus, eu tava pronto pra mudança Tentar convencer-me que eu tô errado, deves pensar que sou criança Sempre a te avisou-me das Marias, a gente falou-me das Dor e Dayanas Só querias amizade mentira Procuravas falar comigo sempre que tu podias Só pra mexer da moça, o que a minha energia Quem troca um baby goes por aventuras por um dia Só eu que não quis ouvir Que não ias gostar de mim, como eu gosto de ti Nunca te veste amor por mim, só eu é que não vi Ouvir meus sentimentos, eu é que sofro no fim Não quis ouvir Gosto de ti Que não vi Que sofro no fim Tipo Super Mario e Luigi Atrás de moeda, estava eu atrás de ti Arrependo-me de todos os paraísos que eu te prometi Se alguma vez disse que te amava aquele retiro que eu disse Eu não sei o que eu vi em ti, não sei o que eu vi em ti Seria melhor que deixássemos de falar E se tentar desligar, eu vou deixar o telefone a tocar Vem, vem, atrás de mim Que baby, também não te vou procurar Deixar os sentimentos que tenho por ti passar Depois de tudo que eu fiz por ti Depois de tudo que eu fiz por nós Eu tentei te mudar, tentei corrigir Eu não sou o canha e é que eu não acho que eu não quis ouvir Que não ias gostar de mim como eu gosto de ti Nunca tiveste amor por mim, só eu é que não vi Ouvimos sentimentos, eu é que sofro no fim E eu não sei o que eu sou o que eu fiz por ti Obrigado.